A Maratona Ducascope chegou ao fim. Foi difícil e cansativo, mas os membros da nossa comunidade conseguiram. No Community Stars de hoje, vamos anunciar os vencedores desta competição, além de novos concursos que começarão em breve. A Maratona Ducascope foi um desafio de 21 dias para os membros da nossa comunidade, que tiveram que publicar fotos, postagens ou vídeos diariamente com a hashtag Ducascope Marathon para documentar seu progresso. Ana Anne alcançou o nível Monster e liderou a competição. Uma concorrente muito dedicada, publicando frequentemente sobre seu progresso e atividades. Ela pode parecer gentil e bonita, mas não subestime a potência dessa dama. E para as meninas da nossa comunidade, temos um novo concurso chamado Top Face. Você quer ser o rosto da página inicial do Miss Ducascope e ganhar uma linda camiseta? Bem, tudo o que você precisa fazer é se tornar uma candidata ao Miss Ducascope, enviar uma foto e compartilhá-la na página do concurso Top Face. A competição será realizada de junho até o final de dezembro deste ano, e você pode se inscrever até o dia 1º de outubro. É fácil assim se tornar um rosto famoso em nossa comunidade, meninas. A última rodada de vencedores do nosso concurso de análise fundamental para a primeira semana de junho já foi anunciada. Dr. Ferri, do Brasil, ficou em primeiro lugar, acertando 13 de suas 17 previsões. Ele tem sido um membro ativo da nossa comunidade, participando dos concursos do Trader, de Estratégia, Ducat, entre outros. Mas seu melhor desempenho foi na competição de pôquer. Parabéns pela vitória e boa sorte nos outros concursos. Nós temos boas notícias para todos os membros da nossa comunidade. Agora você pode ter acesso à comunidade Ducascope através do seu smartphone. Um simples clique no nosso aplicativo te dará acesso gratuito na palma das mãos. O aplicativo está disponível para dispositivos iOS e Android, então não percam tempo e façam já o download. Se você tiver alguma sugestão para a melhoria do aplicativo, envie-nos um e-mail para contest.arroba.ducascope.com e você receberá 2.000 Ducats por seus esforços. Parabéns aos nossos vencedores. E para aqueles que perderam, continuem se esforçando. Quem sabe seu nome não será anunciado aqui na próxima semana. Obrigada pela audiência e boa sorte nas competições.